Ahah galera, terceira e última decolagem do dia, fechou o treino por hoje, beleza? É isso aí, para o alto, vem comigo, vamos deixar voar agora, para ver se vai bem longe, vem comigo, vem comigo! Vem com a mãe do gato, vamos botar a favela para o alto, que faz? É isso aí, vamos! Vem com a mãe, tá bom? Vem? Todo melhor! Todo melhor! Agora hein, com toda ágia! Eu vou e em a lゆ é é é é Maravilha! Que coisa maravilhosa! Muito boa! UUU! UU! 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 Todo milhão! É nossa última! Há há! E aí E aí É isso aí, bom trono mais, hein? Um abraço!